Bem-vindos a mais um vídeo, Naves Reage! E no vídeo de hoje nós vamos analisar aqui uma suposta hipnose feita no ambiente religioso. Será que tem hipnose no ambiente religioso? Qual sua opinião? Já deixa aí nos comentários. E você que já está chegando aqui agora para assistir esse vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações, ok? Bom, dentro da hipnose, especificamente dentro da street hypnosis, que é a hipnose de rua, existe uma técnica conhecida chamada mãos coladas, também tem a dedos magnéticos, que é utilizada para testes de suscetibilidade e para engajar o sujeito que estamos hipnotizando. Então, por exemplo, você aborda uma pessoa que você vai hipnotizar e pede para que ela junte as suas mãos, junte as mãos e estique. E quando ela estica, olha, ela já formou uma trava na mão, né? É quase que um movimento antagônico se ela precisar tirar. Por isso a gente chama de pseudo-hipnose, porque a gente está usando um elemento fisiológico. Então você pede para alguém juntar as mãos e esticar e olhar para um ponto fixo, né? E você fala, olha, eu vou contar de 1 a 5. E nos 5 você vai tentar soltar essa mão, mas não vai conseguir. Imagine que tem uma cola muito potente passando nesses dedos, colando. Aí você usa a metáfora que você quiser. Colando essas mãos, formando um único bloco. Estica o braço, quanto mais estica, mais colado fica. Ó, causa e efeito. Quanto mais estica, mais colado fica. E quando chegar no número 5 você vai tentar soltar, mas você não vai conseguir. E aí está lá a pessoa com fixação ocular, com a mente toda aberta, porque a consciência dela está ocupada em observar. A gente começa, 1, mais colado, 2, mais preso, 3, cada vez mais colado, 4, impossível de soltar e 5, tenta soltar, mas não consegue. Já viu essa? Já ouviu alguém falando isso? O hipnotista aponta o dedo num gesto imperativo, intimidador e fala, tenta soltar, tenta soltar a sua mão, mas não consegue. Quanto mais tenta soltar, mais difícil fica. E obviamente os mais suscetíveis vão ficar assim, minha mão colou, e agora? E aí, claro, a partir desse movimento, ele hipnotiza formalmente a pessoa, ou faz uma outra brincadeira. Então, eu mesmo costumo muitas vezes utilizar nos meus cursos, quando eu tenho lá 100 alunos numa plateia. E eu quero descobrir os 5 mais suscetíveis da turma, porque eu quero fazer uma demonstração mais extravagante, né? Uma alucinação, um delírio. Ou mesmo quero fazer uma regressão mais catártica, né? E é claro que eu quero a pessoa que vai apresentar uma sintomatologia mais rápida do que aquele mais difícil da turma. Então, eu posso fazer um teste de suscetibilidade, como esse de mãos coladas. Ou de dedos magnéticos, quando eu peço pro sujeito, ou a turma inteira, juntar as mãos e deixar um vão entre os dedos, né? Imaginando que existe um ímã entre os dedos aqui, que vai ligando, né? Um ímã de polaridade oposta em cada dedo. E que eu vou contar de 1 a 3. E no 3, esses dedos vão começar a se atrair, se atrair, se atrair. Até que eles vão se juntar. E eu vou contar até 5. E no 5, você vai tentar abrir, mas não vai conseguir. 1, mais colado. 2, mais preso. 3, impossível de abrir. 4 e 5, tenta abrir, mas não consegue. Tenta soltar, mas não consegue. Ou seja, não vou nem ensinar, acabei fazendo um exemplo, você acaba aprendendo, né? Mas tem dezenas de vídeos sobre isso aí na internet. Você joga street hypnose, pseudo-hipnose, mãos coladas, dedos magnéticos. Você encontra vários desses exercícios que são utilizados como um teste de suscetibilidade, mas também pra demonstrar aquela hipnose clássica de poder, né? No sentido de, ah, viu que eu consegui colar a sua mão? Sendo que, na verdade, foi a própria pessoa que colou a própria mão através da sugestão, né? Enfim, eu fiz essa ponte toda, esse contexto todo, só pra vocês entenderem o vídeo aqui. Então, assim, quem é do ambiente da hipnose, já tá cansado de saber que esses exercícios são da hipnose. Mandou juntar a mão, fez contagem, falou que sua mão não vai soltar, e falou, tenta soltar, mas não consegue. Linguajar típico de hipnose clássica, de hipnose de palco. Agora, e quando isso é utilizado no ambiente religioso, trazendo pra um viés da autoridade de Deus, ou do demônio, ou do espírito que está prendendo o seu dedo, usando isso como sugestão. Isso seria ético? Ou realmente isso seria, como o pastor que eu vou mostrar aqui, o demônio que está colando sua mão? E, gente, os meus naves reagem aqui, nunca são pra difamar a pessoa, tá? Diferente de alguns canais por aí que fazem reacts, né? Destruindo as pessoas, denigrindo a imagem das pessoas, longe disso. Eu vou fazer uma análise aqui puramente técnica da minha área, que é a área da hipnose, e que eu tenho domínio pra falar sobre placebo, o poder da sugestão, neurociência, PNL, tudo que são minhas áreas bases de formação, tá bom? Então, com todo o respeito ao pastor, que é aqui que eu vou mostrar, até porque eu também sou cristão, não sou evangélico, mas sou cristão, acredito em Cristo, e vamos analisar aqui o vídeo, aí você vai tirar suas conclusões se o que ele está utilizando é hipnose ou não é hipnose. Com todo o respeito à igreja, à religião e, principalmente, à fé de cada um. Vamos assistir? Agora, preste atenção. Une as mãos assim, ó. De pé toda a igreja, de pé. Une as mãos. Une as mãos. A Bíblia fala aqui em 1 Reis, capítulo 18, que a chuva estava retida, o céu tinha se fechado durante três anos e meio. E nenhuma gota de chuva caiu em 3 Reis, porque estava a retirar a chuva. Tá, tá contando a história bíblica, tá aí tudo bem. E tá todo mundo ali com a mão juntinha. E se o demônio reteve algum milagre, alguma bênção na sua vida, une as mãos. Assim, ó. Eu vou orar. E como sinal que o diabo, o demônio, reteve emprego, reteve dinheiro, reteve saúde, reteve... Ele tá retendo a bênção, porque a bênção não chega até você. Eu vou orar e a sua mão vai ficar presa uma na outra. É o sinal. Mas não fique com medo, não. Porque hoje nós vamos colocar o diabo debaixo dos nossos pés. O que está sendo feito é um IE-7. Quando a gente faz uma calibração. Tipo, hoje a gente vai fazer isso. Tipo, amém, ok? E o fiel fala, amém, é isso. Tipo, tamo junto. Acredito no que o senhor tá falando. E imagina, usando a autoridade de Deus nesse momento, né? Nesse momento ele é a autoridade local que supostamente representa Deus. O Egito vai correr atrás de você. Porque Deus vai liberar. Fecha os olhos, fecha os olhos. Fecha os olhos. Junte as mãos e fecha os olhos. Deus te abençoe, meu pai. Eu chamai, Deus Todo-Poderoso. Havia três anos e meio que a chuva estava retida sobre a nação de Israel. Três anos e meio sem chover. Três anos e meio sem uma gota de água. Ó, só fazendo um adendo. Maravilhoso. Tá orando. Incrível. Eu adoro oração. Ora, inclusive. A questão é o contexto que tá sendo utilizado. E o bom de Deus ser humilhado e envergonhado. Meu Deus e meu pai, lá em Daniel, capítulo 10, diz a tua palavra que os demônios estavam retendo a bênção que o Senhor tinha liberado para Daniel. Metáforas. Os principados, potestades, dominadores e forças espirituais do mal impediam que a bênção chegasse a Daniel. Muitos homens e mulheres, meu pai, que estão aqui agora no tempo dos anjos estão com suas bênçãos retidas, meu pai. O diabo, os demônios, retiveram, reteram a bênção que ele precisa e que ela precisa. O demônio está retendo a bênção do novo emprego, do aumento de salário, da libertação do vício, da cura divina, do casamento abençoado, do livramento, da vergonha, da calúnia, da dor, do laço do passareiro. O diabo está retendo, meu pai, para que o milagre não chegue na vida desse homem. Mais uma vez, até aqui está tudo bem. Pronto, sugestão. Cola a mão direita do homem e dessa mulher. Por exemplo, deu o quê? Uma sugestão direta. Cola a mão. Na autoridade do nome de Deus. Cola a mão dele, meu pai. Autoridade suprema. Autoridade de Deus. Jesus cola essa mão. Olha o que ele está utilizando. Pai, como sinal que existem demônios retendo a bênção dele. Ou seja, Deus vai colar a mão dos caras porque o sinal de que o demônio que está fazendo isso. Não entendi muito bem a lógica. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora olha para mim. Não consegue soltar a mão? Não. Não consegue soltar a mão? Não. Tendo soltar. Ó, tenta soltar, viu? Não consegue soltar? Não consegue? Tenta soltar, ou seja, ele desafia a pessoa. Está retida. Espiritual, trabalhista. Funcional. Funcional. Você ora, ora e a bênção não é liberada? Não. Você tem alguma bênção que retira? Todas. Todas as bênçãos. Tudo preso. Está tudo preso. As bênçãos na vida da pessoa. Aquele que colou a mão, ele está acreditando que está tudo bloqueado. Por isso ele colou a mão. É uma grande metáfora. Porque esse problema... O certo não é a gente orar e Deus mandar a bênção e ela vir? Sobe um pouquinho o som, Francisco, para eu ouvir melhor. E a bênção. Já fiz de tudo. Jejum, oração, retiro. Tudo. Vou te mostrar que isso é um boi espiritual. Demônio, sai das mãos dele. Comando para soltar. Sai da mão dele. Demônio, sai da mão dele. Uau, milagre. Olha, o milagre foi feito. Outra vez. Com todo respeito, eu fico imaginando Jesus vendo isso. O que será que Jesus pensa disso, né? Agora, eu quero que o espírito que está retendo as bênçãos deste homem cole a mão dele outra vez. Vou tentar soltar. Não consigo. Vocês estão entendendo? Que o problema da bênção retida é um problema extremamente demoníaco. Mandou hipnose na tora, gente. É um problema que você crê, mas não chega o milagre, não chega a bênção, o tempo está retido. Eu fiz esse vídeo aqui, pessoal, com todo respeito ao pastor, porque talvez nem ele sabe que está fazendo hipnose. Provavelmente, ele já aprendeu assim. Ou você acha que não tem pastores que fazem meu curso? É o que mais tem. Então, talvez ele já aprendeu lá na sua escola de pastor que isso era espiritual. Só que eu estou desmistificando, falando que isso é um fenômeno mental. Pode acontecer fenômenos espirituais na igreja? Com certeza. Que, inclusive, não são da minha alçada a julgar. Mas o que é mental, o que é sugestão, está aqui. Isso é hipnose pura. Mas foi utilizado o poder de Deus, o demônio, o espírito maligno que prendeu a mão. Então, assim, o pastor pode ser um excelente pastor, deve fazer um trabalho legal, transforma muitas vidas, com certeza. Mas a gente deve fazer uma análise técnica e fria aqui do que é realmente hipnose. E eu decidi fazer esse vídeo porque é muito comum, no meio da hipnose, a gente sofre preconceito de duas áreas em geral. De psicólogos e de religiosos fanáticos. Apesar de eu ter dezenas, centenas de alunos psicólogos, são exceção. Quando sou atacado por profissionais, são por psicólogos com aquela história de Ah, eu, Freud, blá, 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 e Freud, blá, 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 que você já sabe, eu já estou cansado de falar isso aqui no canal. E outra área que eu recebo ataque são religiosos extremos. Tanto ataque nos posts, mas às vezes nem ataques. Essa semana eu recebi uma mensagem no direct de um seguidor meu falando assim, Lucas, eu gosto muito do meu trabalho, mas lá na igreja o pastor falou pra eu não mexer com hipnose. Porque na Bíblia fala que a hipnose é o ocultismo e que não se deve mexer com o ocultismo. Eu falei, gente, a Bíblia usa o termo hipnose. Mas o termo hipnose nem existia, ele foi dado por James Braid. E só pra você ter uma noção, James Braid viveu entre o século XVIII e XIX. Nem existia a palavra hipnose, como pode ser oculto isso? Então eles confundem com a parte da Bíblia que fala de feitiçaria, de consultar os mortos, é outra coisa. E eu falei pra ele, ó, fala pro seu pastor lá, que ele inclusive usa hipnose sem saber que usa. E fala pra ele que a hipnose é ciência e tem mais de 10 mil citações científicas nos portais acadêmicos e médicos. Ou seja, nós não estamos falando uma coisa oculta. Muito pelo contrário, uma coisa oculta é uma coisa que você esconde. Eu tô falando uma coisa que é natural, como o Milton Erikson dizia. Hipnose é um estado natural do ser humano, nós passamos por estados de hipnose inúmeras vezes ao longo da nossa vida. E todos os dias entramos pelo menos em ondas alfa. Então isso sim é falar de maneira séria e à luz da ciência, ok? Tem alunos pastores, padres? Tenho. Mas olha que legal. Eles falam de hipnoterapia lá na igreja. Inclusive, quando vão fazer aconselhamentos de casais, de pessoas que abordam eles nos bastidores da igreja, utilizam de hipnose, mas falam, ó, isso aqui que eu tô fazendo, eu vou fazer uma oração, mas agora eu vou fazer uma hipnoterapia com você. Beleza? Beleza. Isso é honestidade intelectual. Agora, utilizar de hipnose, trazendo o viés religioso como se isso fosse Deus que tá, ou o diabo que tá colando sua mão, particularmente não acho bacana. E mais, se você, um fiel desse, for lá pra esse pastor e perguntar assim, pastor, posso usar hipnose? O que o senhor acha de hipnose? O que ele vai te responder? Ele vai falar que hipnose é do diabo, não é? Mas ele tá utilizando. E aí me lembrou um vídeo que eu gravei em 2016, ó, vou colocar aqui, eu tô novinho, gente, ó. Olha como eu tô novinho aqui, ó. 2016. E aí eu ponho uma compilação ali de induções hipnóticas no ambiente religioso. Pra não restar dúvidas de que o estado hipnótico, ele se confunde com o surgimento, o desenvolvimento das religiões. Tem ritual, tem sugestão, tem imaginação, tem trânsito, tem hipnose envolvida. Vamos assistir. Hipnose. Obrigado e até a próxima. E aqui é uma... Baixar um pouquinho. Como se fosse o Street Fighter. Quem lembra do jogo Street Fighter? Comenta aí. Esse pastor é muito conhecido, ele é chamado Benny Hinn. por fazer esses espetáculos, assim, tão grandes e derrubar as pessoas falando que é o Espírito Santo. Bate o terno na pessoa, a pessoa cai, faz a mão pra cá, a mão pra lá, todo mundo vai caindo e entrando em transe. Você ganha! Você ganha! Bate o terno! Então, vamos rodar. Cai! öffa! Tchau! 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 Olha o Espírito Santo, eu fico me perguntando que graça que tem pro Espírito Santo descer num pastor pra ele ficar rodando. Aqui não foi hipnose, aqui foi porrada mesmo, aqui ele se desentendeu com a Fiel, essa aqui eu perdoo, tá? Olha isso, jogou o Hadouken, utilizando o poder de Deus fica fácil, né? Mandou ali e derrubou. Ritual, olha o ritual acontecendo. Que isso, o cara deu um soco no outro, vamos voltar um pouquinho aqui, olha isso, deu um jab no cara. Isso também não foi hipnose, isso aqui tá perdoado. Isso é hipnose, isso sim é hipnose, olha lá. Parece a cena do Fatality, quem jogava Mortal Kombat, o momento do Fatality, que o oponente ficava ali assim, em transe. Esse foi um golpe de Kung Fu também, esse aqui também não foi hipnose. Meu Deus. É um golpe com hipnose, se é que você pode me entender. É um jab com Durman. Agora, qual que é a vantagem de derrubar as pessoas na igreja? O que que elas estão ganhando com isso? Olha lá, o terno hipnótico, o blazer hipnótico. Meu Deus, eu quero ter um blazer deles pra dar curso, gente. Incrível, não é? E aí você tira suas próprias conclusões. Na minha opinião, como professor de hipnose, 90% do que a gente viu aqui foi hipnose. Mas, em nenhum momento estou falando que não há atuação do Espírito Santo, que não há curas, que Deus não está atuando, que não existem igrejas sérias. Em nenhum momento estou falando isso. Tudo isso existe, é real. O que eu estou falando aqui é pra gente ter um senso crítico maior, principalmente pessoal de igreja, de que dentro da igreja, quer você queira, quer não, existem princípios hipnóticos envolvidos. Então, a ideia aqui é desmistificar a hipnose. Teve fechar os olhos, teve concentração, imaginação, uso de metáforas, sugestões, teve hipnose. Isso é milenar. Existem relatos arqueológicos que datam há mais de 3.500 anos, onde os faraós, lá nas tendas do sono, no Antigo Egito, induziam as pessoas ao transe, o que eles chamavam de sono. Também no Templo de Asclépio, na Grécia, onde existiam as terapias oníricas, terapias do sono, que tinham por objetivo levar as pessoas a um sono, que a hipnose não é sono, mas é o que se acreditava, com o objetivo de cura. Então, gente, a hipnose está mais presente no surgimento e no desenvolvimento das religiões. Existe antes mesmo da religião, porque desde que existe o homem, existe a hipnose. A religião foi vir depois, com os seus dogmas, os seus misticismos, simbologias e representações. Mais uma vez, salientando também que religião tem um papel social maravilhoso. Religião significa religar. E para muitas pessoas é fundamental ter uma religião, e eu respeito a sua religião. Mas também, democraticamente, tenho o direito de, dentro da minha área de atuação, mostrar que algumas coisas que parecem ser espirituais são meros fenômenos mentais, ok? E se você gostou desse vídeo, já deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, e, ah, deixe o seu comentário aqui também, eu quero saber a sua opinião, ok? Te vejo no próximo Naves Reage. Um grande abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho